Eu me preparei um ano para a aposentadoria, daí quando chegou eu fiquei na dúvida se me aposentava ou se continuava trabalhando. No começo foi difícil, quase entrei em depressão porque tem aquela rotina de sempre. Muitos hoje pensam apenas na questão da previdência, eu vou me aposentar, quanto eu vou receber e como vai ser minha vida financeira. E esquece de pensar que existe muita vida depois do processo de aposentadoria, ou seja, ele tem que pensar nas questões sociais, psicológicas, de convívio, de como fica a vida dele a partir da aposentadoria. Estou aposentada há 7 anos já, não queria me aposentar, fui protelando, 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 me aposentei quase com 40 anos. Mas me arrependi de ter deixado todo esse tempo se eu soubesse que uma aposentadoria vale muito para a saúde, para a gente sair, viver a vida. Eu só soubesse, eu teria me aposentado antes. Ah, não vou me aposentar porque eu estou doente. Não. Você tem que se aposentar enquanto você está saudável, né? Você deu o seu melhor no seu trabalho, você se aposentar, você estando saudável, para você também desfrutar da sua aposentadoria. Me dedicar à minha saúde, né? Porque a gente sabe que ao longo do tempo a saúde foi se desgastando um pouco, né? Então, procurar fazer exercício físico, né? Ter mais lazer, viajar mais, né? A gente merece, né? E afinal de contas, a gente abriu mão de tantas coisas pelo trabalho, né? Então agora é a hora, né? Então, o Cinti Saúde quer preparar esses pré-aposentados para que tenham uma aposentadoria com qualidade de vida, que seja ativa. Porque muita gente encara a aposentadoria como se fosse um término, um fim. E a gente quer mostrar, né? A esses pré-aposentados e aos aposentados que é apenas um novo ciclo, né? Que nesse novo ciclo eles tenham saúde, que tenham outras atividades, que se comprometam com outras coisas e que encarem isso como uma normalidade. Muita gente quer se aposentar, muita gente tem medo de se aposentar e a gente quer mostrar, né? Que não há a necessidade desse medo, que a aposentadoria pode ser vivida de uma forma saudável, de uma forma feliz, de uma forma ativa. Muita gente quer se aposentar, né?